O livro e esse carinho em trabalhar a elaboração do livro, a Maria Lúcia que fez um recepcional trabalho de curadoria, a nossa presidente recepcional que efetivamente surge com as ideias e está sempre trabalhando novidades no IAC. A ideia é ouvir deles o processo de elaboração desse livro, para nós é muito importante que isso seja o início de uma série de livros e de trabalhos que o IAC publique como resultado. Queria agradecer aos dois da BEI, que tem esse trabalho editorial espetacular e que resultou efetivamente na publicação desse livro. Enfim, botar na mão dos quatro a apresentação do resultado desse trabalho espetacular. Esse é o primeiro. É, o primeiro de luz. Se Deus quiser. Obrigada.